Outro Olhar Apresentação Kleber Benveniu Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes Bom dia pra você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet Hoje nós trazemos um Outro Olhar como pede o nome do nosso programa para o sentido da vida Talvez não haja tempo mais propício para pensar nisso justamente do que este tempo de fim de ano Afinal, que raios que eu estou fazendo aqui nesse mundão? Qual o sentido da minha existência? Sou carne? Sou espírito? Felicidade? Tristeza? Alegria? Sonhos? Quanto tempo a gente dedica para pensar nessas questões existenciais e filosóficas que são as mais importantes Quase nada A gente só fica na correria do dia a dia, não é mesmo? Então, o Outro Olhar de hoje te propõe, te convida para parar um pouquinho, para refletir por 30 minutos, um pouco mais que seja sobre essas coisas mais importantes da vida E o meu convidado é um intelectual, pesquisador e formulador desses temas o escritor Percival Pugina Bom dia, querido Pugina Bom dia, querido Kleber É uma alegria te reencontrar sempre com saudades É um prazer estar contigo Igual Pugino, Pugina, além de um amigo é também uma das maiores influências intelectuais que eu tive o privilégio de ter na vida um pai em espírito também E volta e meia nós convidamos ele, né, Vanessa para voltar aqui no programa e conversar sobre questões políticas, econômicas e hoje mais filosóficas e espirituais adequadas para esse fim de ano E Pugina, eu queria meio que começar do começo antes até de entrar no sentido da nossa existência e tal te perguntar sobre a natureza humana, né? Afinal, é um pouco o que eu disse na abertura porque a gente vai vivendo e não para para pensar nisso, né? Afinal, que raios somos nós? Seres humanos, pessoa humana, né? Que realidade é essa que a gente é? Matéria, espírito, o que a gente é? É uma realidade extremamente complexa Praticamente tudo em nós é multifacetário E essa diversidade que faz a humanidade Nós somos bonequinhos de chungo, né? Que ninguém vai controlar como muitos totalitarismos, por exemplo tentam reduzir as dimensões do ser humano segundo a régua e os gambaritos estabelecidos por ele Para nós, que paramos para pensar a gente imediatamente percebe que os grandes erros que se cometem com reflexo na vida social e na política são erros de natureza antropológica Ou seja, no conhecimento daquilo que seja da pessoa humana Porque para nós é evidente, né? Que somos seres um ser material Mas se eu absolutizo a minha natureza material eu desconheço que há uma outra realidade em nós que é a natureza espiritual do ser humano Tudo em nós chama para o perene Todos os nossos movimentos Todas as nossas ações em qualquer faixa etária tem o olho posto no além no maior, no mais querer mais de mim querer mais para mim querer mais para os meus desejar mais felicidade mais realização querer fazer o melhor de cada um de nós Tudo isso é uma chama de infinito presente Ninguém quer, por exemplo quando vai buscar a felicidade Ninguém quer ser feliz por cinco minutos Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz para sempre Então, a materialidade do humano não satisfaz por inteiro o homem A parte física E quando eu absolutizo isso na busca do prazer, por exemplo como ser sensorial É evidente que nós estamos andando por um mau caminho tanto como ser humano quanto como humanidade Então, é preciso que a gente pare um pouco de vez em quando para pensar a respeito daquilo que nós somos Eu sou finito mas eu tendo ao infinito Deus colocou em nós e eu falo como alguém que crê em Deus Deus colocou em nós uma chama de eternidade que nos leva a buscá-lo Isto é uma percepção religiosa Mas eu posso até nem tomar isto em conta e simplesmente pensar na minha realidade Eu quero Eu quero mais do que aquilo que sou Do que aquilo que posso E isso me projeta para algo superior a mim Você está falando, portanto de uma dimensão física material do ser humano e de uma dimensão metafísica Metafísica Que vai além do finito que há em nós Há em nós algo finito E o que é finito em nós é o material Esse material Esse barro de que Morreremos Morreremos Aliás, somos os únicos seres vivos que têm esta consciência de que vão morrer Nós somos Os únicos Os outros todos A morte para os outros é uma surpresa, provavelmente Para nós, não A morte não nos tende Exceto a morte acidental É uma surpresa Não nos surpreende Saber que vamos morrer Embora a gente apague isso E muitas vezes Ao apagar esta realidade A gente esquece Que há um depois E não é apenas Um consolo de quem fica A vida eterna Não É algo que precisa ser Trabalhado no tempo presente A dimensão da vida eterna A gente não Também é uma ficha Que não cai É claro que é um diálogo Do cristianismo O maior tesouro Do cristianismo É a possibilidade Da vida eterna De viver Depois de morrer É um tesouro Que a gente Não se dá conta Da possibilidade Da sua existência Sim, claro Quando tu encontras isso Muitas equações Se resolvem Conhecimento De que há um depois De que há uma vida posterior Isto resolve Muitas das dificuldades Da existência humana Isso não é um estreitamento De horizonte Pelo contrário Isso é uma abertura Do horizonte Para algo que vai muito além Da finitude Muito além daqui Muito além daqui Isso não é uma mercadoria Para vender Isto é uma compreensão A ser assumida existencialmente E evidentemente A experiência humana Mostra o quanto isso Realiza mais A própria existência material Quando transportado Importado Incorporado De a existência material Ela mesma Isso que eu ia te perguntar Como é que a gente Equilibra Ou compreende Se é que é possível Estas duas dimensões A dimensão física E a metafísica espiritual Na jornada da vida Somos isso mesmo Essa dualidade Essa dualidade Para tudo Olha Nós somos seres racionais Não Mas somos irracionais Também Porque reagimos Irracionalmente Nós somos seres Racionais E ao mesmo tempo Somos seres emocionais Nós reagimos Por emoção São duas Duas faces De uma mesma E complexa moeda Que é a humanidade Que vai se enfrentar Em tanta coisa Seres sociais Seres individuais O Pugina E vamos falar então Um pouquinho Sobre o ser Bom Este é o ser humano Nessa complexidade Que tu falaste E aí Para que raios Eu estou aqui Se eu vou ter Uma vida eterna Para que raios Eu estou aqui Qual é o sentido Da nossa existência Tem um sentido comum Cada um tem a sua Como é que se resolve isso Pela filosofia tradicional Olha Para Na minha perspectiva Talvez a melhor forma De introduzir isso Seja Fazer uma breve reflexão Anterior De uma parábola Que eu criei Que é a parábola Do barqueiro E o barqueiro Entra num barco E rema Até perder A terra de vista E Num dado momento Cansado No fim de dia Ele se deita No fundo do barco E dorme E acorda No meio da noite Tudo escuro Ao volta dele Não tem nada Nada Mar escuro Céu escuro Coberto Não tem estrela Não tem lua Não tem luz Esse barqueiro dirá Poxa Finalmente eu sou Um ser livre Porque eu posso ir Para onde eu quiser Para qualquer lado Para qualquer lado Ou ele dirá Tô perdido Fui interessante Tô perdido E é evidente Que a resposta é essa Tô perdido Livremente perdido Livremente Tem muitas pessoas Que estão assim Aonde Aonde que o psicólogo tem Muitas pessoas perdidas O senhor está assistindo Você que está assistindo Pense quantas pessoas Que você conhece Senão você mesmo Se sente perdido Com a pretensão De estarem livres Então no momento Em que ele Se barqueiro Identificar algo Que lhe diga Que ele deve ir Tal direção Nesse momento É que o barqueiro Recupera A desejada liberdade De ir para onde ele quiser Inclusive Para onde ele tem que ir Ou seja Liberdade ganha um sentido Liberdade ganha um sentido E a partir desse conhecimento De que há um sentido Para a liberdade A própria liberdade Incorpora muito mais valor Então Agora vamos A questão Que tu levantaste Qual é o sentido No caso Ir para onde devo ir Isso corresponde Eu ter uma referência De verdade De bem De belo De justo De verdadeiro Ou seja De um abandono Do que é falso Do que é Mítico Do que é Desimportante Do que é Meramente material Carnal Etc Quando O ser humano Colocado perante O que faz sentido Para si Eu acho Que a melhor maneira De conduzir Esse raciocínio É perguntar O que é Que tu mais Queres Na tua O que é Que vale mais Do que qualquer Outra coisa Para ti O que é Que tu Querendo ou não Querendo Racional ou não Racionalmente Mais te Importa O que é Essa coisa Será Dinheiro Será que é isso É pouco provável Que seja isso Que alguém Queira o dinheiro Mais do que Qualquer outra coisa A não ser Eventualmente Num momento De necessidade Mas para A existência Inteira É muito pouco Provável Que seja E está cheio De rico Infeliz Se andou Por este caminho Pode ter certeza De que andou Por uma trilha Devastadora Da existência Então se não É o dinheiro Que mais O amor Será que é o amor E essa é uma questão Interessante Porque as pessoas Tendem a dizer Que sim O amor É uma coisa Explêndida Maravilhosa Mas É o amor Por quê? Por que Que o amor Pode ser assim Tão intensamente Buscado É por algo Que ele Proporciona Não é por si mesmo Não é o amor Por si mesmo O que é Que eu procuro No amor E ali Eu não tenho dúvida De que Qualquer pergunta Que eu faça Nesse sentido Eu vou chegar Num único ponto O que nós todos Queremos O que mais queremos O que mais queremos Para sempre Acima de qualquer outra coisa É a felicidade Felicidade Então essa é uma Reflexão Que deveria ser Continuada Na nossa existência Ponderar Me posicionar A cada momento Esse caminho Que eu estou Esse barquinho Esse caminho Que eu estou dando Para o meu barco E ele está me levando Para isso que eu quero É nessa direção Que eu vou Ou ele está me desviando Dessa direção Tão significativa Nós não pensamos Só E no entanto Eu considero Que pensar Sobre Sobre esse tema É Condição indispensável Para que ele Possa ter A posição Devida Também Na nossa vida Não é como Tu incorporares Algo tão significativo Se tu deixares A reflexão Sobre isso A parte Enquanto eu vou Cuidar de outras coisas Mais importantes Que aquilo Que eu mais quero Não faz sentido Então É uma E assim Pode ter certeza Experiência minha De falar sobre esse tema Para muitos auditórios Muita gente Mas muita gente Realmente Passa A vida inteira Sem pena Curtindo Curtindo A depressão Curtindo a tristeza Curtindo A infelicidade Curtindo Prizar Achando que os outros Porque tudo mais Tudo no meu entorno Tudo contribui Para a minha desgraça Para a minha infelicidade Mas e E a tua felicidade Quando foi Que tu cuidaste dela Pois é Aí é nesse ponto Que eu queria chegar Porque eu sei Que tu falas disso também Sobre a compreensão Também Que daí também Pode ter um falsete Do que seja Essa felicidade Eu não sou mais feliz O que é a felicidade Eu já vi tu falando Que muitas pessoas Confundem com alegria Nos explica um pouco isso Isso é uma confusão Tremenda Porque certamente É o que aparta Da felicidade É a maior parte Das pessoas Que é uma confusão De termos Felicidade é uma coisa Depois nós vamos ver Bem o que que é E o que mais Costuma nos ocupar É uma outra coisa Parece a felicidade Muito atraente No momento Momentos da vida cotidiana Que se chama Satisfação Satisfação Tu chamasse de alegria Mas é a satisfação Ou seja Ah eu vou me preparar Para Tipo bem brasileiramente Assim Vou me preparar Para um concurso Que o ideal da vida É de tantos Vou me preparar Para um concurso Para passar do concurso Eu estou garantido Estou estabilizado Para essa da vida Então isso é um projeto De vida Aí O sujeito É aprovado no concurso Ele tem uma enorme Satisfação Ele estoura A garrafa de champanhe Ele comemora Festeja com os amigos Com as amigas Com a família Não significa Que isso seja felicidade No dia seguinte De manhã Ele acorda Pensando E agora Aquela satisfação Se esgota Então não é a mesma coisa A felicidade está Acima disso Muito acima E as pessoas se perdem E a decisão Principal é essa Satisfação É aquilo que eu sinto Quando consigo Uma coisa boa Algo bom É uma sensação É um feeling É um É um momento É um mood Como dizem Os americanos É um estado de espírito Daquele Daquele momento Relativo àquele instante Mas nós Acabamos Cotidianamente Seguindo rotinas Que nos conduzem Para satisfações Da agenda Eu tenho uma agenda De comportamentos Que eu tomo Levanto Escolho os dentes Toco café Tem gente Que escolho os dentes De novo Não Tomo banho Me visto Me arrumo Vou trabalhar E vou almoçar E sim São rotinas Que nos levam Para determinadas Alcanças Buscar algum Algo objetivo E essa é uma outra Confusão Nossos objetivos Cotidianos Não são A finalidade Da nossa vida Ou seja Eu absolutizar Os meus objetivos Perdendo em vista A finalidade Da minha vida Me desvia da rota Pode não ser Muito fácil Compreender isso Porque nós Realmente Na vida prática A gente confunde O objetivo Com finalidade E satisfação Com felicidade Mas não dá O mesmo Resultado Me traduz Mais isso Por exemplo O meu objetivo É fechar o negócio Então vou fechar o negócio Vou ensinar aquele contrato Mas fechar aquele negócio É um momento Que uma vez Consumado Ou consumido Pode ou não Estar Alinhado Com a finalidade Da minha existência Aquilo está Alinhado com O sentir Bem Com o bom Com a satisfação Com a satisfação Valioso Para aquele momento Significativo Para esse estágio Namorar Mas passa aquilo Vou namorar Aquela guria Vou casar com ela Até não vou casar Com ele Diz a guria Mas depois Pode estar pensando Como é que eu me livro Desse traço Passa a ser Outro objetivo Se bem entendido Está dizendo que Felicidade Em seu conceito Verdadeiro Tem a ver com Finalidade Da existência Como é que é Essa conexão Sim Essa é uma É parte Talvez seja a parte Mais importante Daquilo que eu tenho Para dizer E que na minha Perspectiva Envolve Uma antropologia Conhecimento De que nós Fomos criados Fomos criados Por Deus É nesse sentido A meu ver Se incorpora A vida Um elemento importante Ser devidamente Conscientizado Da revelação cristã Eu fui criado Por Deus Deus me criou Ele não me criou Como se criam Os pés de alface Certo? Eu não sou Pé de alface Insombre Eu fui criado Por Deus Deus não me criou Porque não tinha Mais o que fazer Tem gente Que pode até Pensar isso Tá lá Não tem nada Ah, vou fazer o clé Não é assim Que Deus cria Ele não Não creria Alguém Com tantas Potencialidades Se não tivesse Uma finalidade Para Para a existência Se não tivesse Uma finalidade Para a criação Toda Para toda a criação Cujo controle E conhecimento Nós não temos Então se Deus Me criou Sendo Ele Suma sabedoria Ele me criou Para alguma coisa E a pergunta é Deus criou Cada pessoa Para uma determinada Coisa específica Dela Uma impressão digital Que ele colocou Em nós Em fulano Que está sendo criado Para isso Reflexão Minha E compartilho Eu acho isso Altamente Improvável Porque isso Tornaria Obrigatório Ao Senhor Me revelar Me dar conhecimento Senão Eu vou ser Eu perdido Eu vou ficar Perdido Deus me criou Para estar perdido Em relação A finalidade Para a qual Ele me criou Não faz sentido Teria que haver Uma revelação Particular Um momento De iluminação Na existência De cada um De nós Em que Deus Chegasse para nós E dissesse Olha Este negócio Aí é este Não é assim Que a coisa Que a banda Toca Há uma finalidade Geral Para a criação Da humanidade Todos os seres Humanos São criados Com uma determinada Finalidade A qual Ele chega Mediante Inúmeros Objetivos Que se proporcionam Que as circunstâncias Colocam à sua disposição Mas que não podemos Em nenhum momento Perder de vista Se isso Por a relação Que isso Batei Com a finalidade Da existência Que é o rumo Do barqueiro Que é o rumo Do barqueiro Entendê-se Perfeitamente Eu vou Com o barqueiro E qual é o rumo Do barqueiro O que é isso Bom Aí também É observação minha De anos de vida Nessa Dessa minha Compreensão Que nós estamos Aqui Compartilhando O sentido Da minha vida Finalidade Da minha existência Só pode ser Para que possa Ser comum A todos Que é o bem Ah, mas isso aí Não está dizendo nada Pode alguém pensar Isso não está dizendo O bem O que é o bem Esse bem Com o B maiúsculo Se difere Do bem bom Tem relação Com as O bem bom É a satisfação Que faz parte Claro Sim, faz parte Mas o bem Com o B maiúsculo É outra O bem maiúsculo É outra coisa Ele pode incorporar O bem bom E vai adiante Ele não se Não se limita Ao bem bom E o que é o bem O bem O que é o bem O bem é O amor Aquele amor Amor Que está lá No primeiro Mandamento Tem três dimensões É o amor A Deus Amor ao próximo E o amor A si mesmo E por aí vai o barco Viver Esse amor Amor a si mesmo Amor a Deus Amor ao próximo Quer dizer Na perspectiva cristã A finalidade existencial O rumo Do barquinho Está lá Cravado Nos mandamentos Da lei de Deus Que é O primeiro Que é o amor Amor ao Senhor Deu Deus Lá E por aí Isso guia Todo o resto Todas as satisfações Todas as Todos os objetivos Toda a jornada Da vida Isso guia Que passa Pela busca Busca Sincera Racional Da verdade E que se realiza Não é o desprezo De mim mesmo Sim Daquele negócio O abandor Não Não é isso Há uma Uma redução Desse amor Por uma maior Dedicação Uma ênfase No amor Ao próximo Uma ênfase Do amor Ao próximo Por amor A Deus Que é reservado Para alguns Que tem Esse caminho Mas não é o caminho Obrigatório O que eu vejo Como selo E depois tem outra coisa Se tu Quem convive Com uma pessoa Que vive isso O amor a Deus O amor ao próximo E o amor a si mesmo Tu nem precisa Perguntar Para essa pessoa Cleber Se ela é feliz Fica na cara Fica na cara Essa pessoa Até tem Na fisionomia Já marcados Traços Traços disso São pessoas Alegres no convívio Aquelas pessoas Que trans Uma mansidão Aquela Um sorriso Um sorriso fácil O olho O olho no olho Buscando realmente O conhecimento do outro Por interesse Pelo outro Isso é expressão Do amor ao próximo Não isso Hoje se trata Muito disso Como prática comercial Precente te interessar Pelo teu cliente Mas pela Pode se interessar E deve se interessar Pelo teu cliente Mas É o amor A pessoa do cliente Precente para Conhecê-lo Estamos falando de amor Para dar-se a conhecer Também ao outro Por isso que Se bem eu entendi A felicidade Existe Contar na história De vários santos Por exemplo Inclusive na pobreza Sim Sem dúvida Porque Não está ali O amor aos bens Não está Se não faz parte Do pacote São esses três bens Que são Bens Diga assim Tudo está revelado Nos foi revelado Então Você pode Eu posso até Chegar a isso Só pensando E observando Ao longo da vida Os acontecimentos E as pessoas Eu posso compreender isso Mas isso Ademais Isso faz parte Da revelação Eu sou cristã Pugina Então Tu estás falando Aqui A gente fala Daquele tripé Ter poder E prazer Tu estás falando Que ok Desde que isso Seja orientado Para essa felicidade Assim Para esse sentido Do amor E do bem Sim 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 Ou seja A posse de bens Bens materiais É inerente A condição humana Isso não é uma questão Ideológica Não está Não está Ter condição De segurar A própria Identidade E a própria Liberdade Deus Deus nos fez livres Nos fez livres Aliás Ninguém preza Tanto A nossa liberdade Deus Nos permite ser livres Com ele Sem ele Ou contra ele Amém Não interfere Então Se nós queremos ser livres Na posse de bens Que assegurem a minha autonomia Em relação A eventuais ameaças Especialmente em relação Ao Estado Aos poderes políticos Poderosos Que podem Interferir Na minha vida Na minha família Então a posse de bens Isso faz parte De um projeto De vida Saudável Em que a propriedade Se coloca Como elemento De realização Para garantir A liberdade Portanto A ordem social Isso tem uma consequência Política Na ordem social Temos a proteção Da propriedade privada E a disseminação Da propriedade A que se tem acesso Via normal Pelo trabalho Acumulado Ao longo da vida Isso É uma regra Saudável Para a organização Da vida social E desconhecer isso É dizer assim Complica a vida De todos A possibilidade De que boa parte Da sociedade Isso não prejudica Necessariamente A felicidade Mas isso Suprime Da existência Humana Muitas satisfações E retira Muitos objetivos Que ela poderia Alcançar Pudindo de algum modo Isso tem a ver Estou falando Só Ter 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 Que falar Depois O poder Poder e o prazer Poder é uma O poder Como diria Lula O poder O poder É um elemento Extraordinário Que alguns Tem em mãos Que recebem Trabalho próprio Que recebem Por herança Familiar Como acontece Em certas Oligarquias Que se conhecem Né E que Tem o poder De realizar Bem Na vida social Inestimável Então Uma visão Uma boa visão Da política Dignifica Essa atividade Bom desempenho Da função política É uma É uma forma Extraordinária De amar o próximo E aí Num sentido Bem amplo Dentro da sociedade Como um todo Talvez não Individualizado Mas que se Pardilha Dentro da sociedade Tendo um Um mau Desempenho Desempenho Fracassado Ou um desempenho Malévolo No exercício Do poder Descalão Dando Para tanta gente Eles viram Uma empresa Numa família Terreno É um mau exercício Do poder Exatamente Liga em consequências Gravíssimas É E aí tem vários Princípios Que derivam No caso do poder O seu desempenho Como o princípio Da subsidiariedade Ou seja Não deve O Estado Não o Estado Não deve A instituição De ordem Superior Fazer aquilo Que a de ordem Inferior Possa fazer Bem feito Traduzindo Traduzindo A União Federal Não faz O que iria fazer Não deveria Tinha que se rasgar Para não fazer Aquilo que os Estados Possam fazer E esses Por sua vez Deveriam respeitar As autonomias Municipais E a distribuição Dos recursos públicos Deveria Viabilizar Nós aqui no Brasil Nós invertemos O grandão É a União O grandão É a União E depois Ela vai Empobrecendo Os demais E ela tem O mérito E o atributo De distribuir Suas frações Ao seu gosto Como desempenho Político Do seu poder Em detrimento Dos demais Esses dias O deputado Esse de Caxias O Marcon Usou uma frase Que eu achei maravilhosa Uma analogia Ele disse Essa coisa Dos prefeitos E impedirem Pedir dinheiro Para a União É como tirar dinheiro Do caixa automático O teu dinheiro E tu diz Ah caixa automática Você é bondoso Muito obrigado Caixa automática Uma faixa A gente agradecendo Um dinheiro Que é teu É É bem isso Então Que é ali que se produz É o poder local Isso é Isso é tão importante Para a própria democracia E tal Mas nós aqui no Brasil Tanta Invertemos frutos Nós invertemos Um dano Para as possibilidades De que a ordem social E a ordem econômica Viabilize A propriedade Viabilize A organização Dos indivíduos E assim E assim Quando tu desce mais um degrau Tu entra no teu bairro Isso Isso Tu desce mais um degrau Tu entra na tua rua Eu vivo isso Na rua onde moro Desce mais Desce mais um degrau Tu vai para levantar a minha casa E ali também A mãe não deve fazer A cama do filho Que pode fazer E arrumar a própria cama Tem a santa paciência Muito garoto aí Está vendo aí Isabela Bento Teodora Vão arrumar a cama Tem muita gente Que quer arrumar o bônus Tu entende Não arruma a própria cama Então Mas isto também é Preservar A autonomia De casa O pai não deve fazer A mãe não deve fazer Aqui Treinar Para o desempenho Autonomia Eu percebo claramente Sim Os filhos Quando saem Saem de casa Eles começam a fazer coisas Que em casa não fazem Adquirem habilidades De uma hora para a outra Adquirem habilidades Onde é que tu aprendeste A fazer isso Fazendo A necessidade É Mas aí tu Estava falando do poder Né De uma esfera Em relação a outra E também do estado Em relação aos indivíduos E à sociedade A gente também Apostou muito Aí a outra derivação Óbvio No estado Em detrimento Do que o indivíduo Pode fazer por si Né É um pouco O que a gente Nolata Tentando corrigir Com ser ótimo É Com dores E eu Claro Eu me recordo Primeiro artigo Que eu escuto Os primeiros Se não foi O primeiro Foi ali De os três ou quatro Primeiros artigos Que eu escrevi Na minha vida E eu lamentavelmente Não os guardei Eu Exatamente Refletindo Sobre essa Esta relação Que parcela imensa Da sociedade Tem Com o estado E com o ojo Que algumas pessoas Privadas Que algumas pessoas Fazem Nos recursos públicos Eu imaginei O estado Como uma vaca leiteira E eu imaginei O governante Decidindo Dar o nono As tetas Dessa vaca Para essa vaca Parar De ser sugada E agora Eu vejo lá O outro Com o serrote Fazendo a Serra Do ministério E foi A motosserra A motosserra Leva necessariamente A redução Também Da liberdade De expressão Também Nós temos Que ser níveis Para falar Não se pode Querer Na sociedade Pedir Silêncio A nação Pensando Na ação Sobre tais Assuntos Não podemos Não se pode Discordar Assuntos Que não se Podem Discordar Então nós Estamos A isso Em 2023 É um negócio Impensado Em 2022 É Sim Temas Improváveis Se a gente Fosse olhar Um pouco Mais para trás Coisas Que não Podem ser Coisas Que não Podem ser Assuntos Dos quais Não podemos Tratar E o poder Que se exerce Desta maneira Ainda Ele Chega A ser engraçado Mas ele Tem absoluta razão Quando diz A E mantém Absoluta razão Quando afirma O controle De A Alguns anos Depois Fica o contrário De A Como aconteceu Por exemplo No arco temporal Tantos outros Exemplos Eles mudam De opinião E continuam Tendo razão Sempre A razão Os acompanha A razão Os acompanha Para onde vai Que ninguém Possa empurrar A história A não ser A própria sociedade É Estava falando Milene Um dia Um dia Entenderemos Aquilo que a Margaret Thatcher Disse Que não existe Dinheiro público E sim Dinheiro das famílias Que o caixa Automático É nosso Mas realmente Para pessoas Mais simples Mais escassa Compreensão Menor nível De informação Ou de maior Nível De desinformação Porque também Temos Das duas Espécies De ignorância Pouca informação Ou muita Desinformação O que Ele se pode Que dele se pode Esperar É a dependência Do Estado E existe um tipo De política Que precisa De pessoas assim Até recentemente O Lula acabou Confessando isso De público No discurso Que está Nesses dias Está circulando Por aí Então Daí vem a importância Da educação Da liberdade Na educação Da pluralidade Da educação Da pluralidade Da informação Até para que as pessoas Possam Ter acesso Eu não sei O que eu estou Trazendo aqui Que tu me convidaste Para trazer É uma visão Uma visão De Uma antropologia É uma visão Do ser humano E da finalidade Da existência Que na minha percepção Ao longo dos anos Se confirma Sem Que possa ser questionado Eu não consigo Encontro exemplo Que me diga Pai Essa aqui É uma furada Essa tese Não deu certo Essa tese Não deu certo Nunca vi Nunca vi Essa tese Dar errado Mas Ela precisa ser Apresentada Isso aí Eu não acredito Que eu tenha Isso aí Deve estar escrito Por aí Não acredito Que eu tenha Tinha criado Alguma coisa Extraordinária Pugina E para fechar Nós estamos No último programa Do ano O teu desejo De feliz ano novo Provavelmente Esteja na busca Dessa dimensão Física E também Metafísica No fundo Nós estamos falando De espiritualidade Como um guia maior Da vida no espírito Exatamente É o que é mais precioso Em nós Estão esquecidos Tão mal cuidado Tão abandonado Com tantas 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 pessoas Tanta gente maligna Tentando apagar isto Tantas ideologias Que precisam apagar Este conhecimento Das mentes humanas Reduzir Isto História da carochinha Isto é conversa Para criança Isto não é conversa Para adulto Isto é papo furado Isto é viagem Isto é viagem Isto é ser depreciado Em sala de aula Às vezes Às vezes até Tem escolas cristãs Digamos assim Que tem o franchise cristão É Então Vamos falar De Espiritualidade Reciclagem de lixo É meio assim Mais ou menos assim Então Tratar com desprezo Assuntos Seríssimos Cujo abandono Tem mostrado Péssimos resultados Na experiência Dos povos E no entanto É parte De um projeto Político Projeto de poder Aí no caso Especificamente De poder Que Não aceita Poder maior Que o do Estado E aí Em uma ocasião Eu ouvi De um comunista Depois de um Um longo Debate Num programa De rádio Dei uma carona Para ele E viemos conversando E ele Me disse Olha por gêner Eu tenho uma inveja De vocês cristãos E por quê? Porque vocês Têm Deus Como referência De seus mandamentos Como forma De se conduzirem Na vida Em relação Ao que não faziam Não Nós Nós só temos O Estado E o Estado É muito mais bruto Interessante Interessante Né? A percepção De um materialista De um materialista Não tem um guia Eu achei muito Achei muito preciosa A verificação Que ele Ou seja E é experimental É experimental Eles sabem Ou tu tens Uma norma Tu tens De um ser superior Que te orienta Não é orientação De natureza moral Te aponta uma verdade Tu podes assumir As limpa assumir Cujas consequências Se tu assumires Essa verdade Orientarem as tuas ações Te conduz bem E conduz bem mesmo Você pode observar Você pode Até porque O contrário disso O que não é o bem Se chama Mal Dá ruim Dá ruim Pode não dar Na hora Mas em seguida Dá ruim Ou dá depois Obrigado Por gênero Feliz ano novo Se diz ano novo Também Que o ano De 2024 Proporciona Aqueles que nos assistem Suas famílias Momentos de convivência E de reflexão A respeito Dos melhores Rubens Que podem dar Para as relações Entre isso Muito bem Nós lutamos No ano que vem Obrigado Pela sua atenção No próximo sábado Estaremos aqui Bom dia Bom final de semana E feliz ano novo Outro olhar Apresentação Kleber Bemvenu